Olá amigos do Youtube, chegando aí pra você mais um vídeo no canal de Anibaldo Construtor Oficial Galera, o assunto hoje que eu trago pra você, que tem tudo a ver com o nosso canal, é um projeto, tá? Um projeto simples aqui, todas medidas Essa casa aqui, galera, pelo menos eu, foi a casa que eu mais construí, foi esse modelo aqui, tá? Eu vou abordar esse tema de projeto, de construção no meu canal Por causa que eu lembro que uma época atrás, quando eu tava meio, há uns 3, 4 anos atrás Eu pesquisava a respeito de projeto, dá muito trabalho pra você encontrar um projeto Aí no Youtube Então eu vou começar, trabalhar esse sistema no meu canal Você vai entrar na minha comunidade lá, você vai achar vários projetos Esse aqui mesmo já coloquei lá na comunidade, tá? Depois eu vou aproximar esse aqui da câmera, durante o vídeo, pra você quiser fazer um print, tá? De repente você tá querendo fazer uma casa Aí é um projetinho bem bacana Nós temos aqui uma área, né? Que é na frente Nós temos sala e cozinha aqui, conjugados com balcão no meio E uma área de serviço aqui no fundo E aí temos dois quartos e o banheiro aqui, ó É um projetinho bem bacana Eu já construí várias construçãozinhas dessa aqui, né pessoal? E tem bastante Esse modelinho aqui é um modelo bem simples, tá? É uma casa que eu coloquei aqui a medida 8 6, desculpa, 6 por 8 No caso dá 48 metros quadrados Uma casa bem pequena, uma casa simples, bem repartidinha com dois quartos aí Então é um modelinho que eu mesmo já construí bastante Casinha assim, né? Um modelinho E aí o que que acontece? Eu não coloquei medidas, mesmo porque ia ficar muito pra câmera Fica muito escrevido Porque esse modelo aqui é opcional também Como eu coloquei ele aqui 48 metros Você pode usar esse mesmo projeto aqui até 80 metros quadrados A partir de 80 metros aí já não compensa Porque aí já cabe um projeto mais moderno Mais agendado em cima dessa metragem, tá? Mas esse daqui até 80 metros Ele vai ficar com os cômodos grandes E uma casinha bem bacana mesmo Pra você morar Aqui no caso eu coloquei 6 Caio vai ficar aqui as peças de 3 metros, né? E aí eu coloquei 8 aqui Você vai dividir aqui Os 4, deixando o banheiro Enfim, né? Isso aí é opcional Você vai O engenheiro vai fazer o seu projeto Seu pedreiro também vai Fica muito bacana 48 metros a casinha aqui E o que eu quero falar pra você também Nesse vídeo É a respeito de como você Saber aí mais ou menos Quanto que você vai gastar de material Na construção de uma casa dessa daqui Por exemplo, né? É uma casa simples Pra você fazer o orçamento De uma casa dessa aqui De cimento Por exemplo Eu quero saber quanto que vai de cimento Pra fazer uma casa dessa Você pega, pessoal E aí pega esses 48 metros quadrados aqui Vai um saco e meio de cimento por metro, tá? Então você multiplica aí, né? 48 vezes um e meio Que você vai ter o orçamento De quanto de cimento você vai gastar aí Nessa construção E aí o tijolo também é muito simples Você pega e mede Todo o metragem de parede Que você tiver aqui Mede tudo, tá? Vamos supor que dê 70 metros de parede Tudo Aí você vai multiplicar esses 70 metros Que é por 3 Que é os 3 metros de altura, tá? Você multiplica por 3 E aí vai dar 210 metros quadrados No caso Você vai multiplicar Se for esse tijolo de 6 furos Como um pequeno E você vai multiplicar por 33 Tá? Você vai ter Aí a quantidade de tijolo Que você vai gastar Numa casa dessa aqui Contando pra você Que você vai fazer Toda essa soma aqui Em cima de 3 metros Tem gente que fala Ah, mas tem janela e porta Esquece janela e porta O que vai sobrar Das janela e da porta Pessoal Você vai gastar no alicerce Ou em cima Na cobertura, tá? Mas o orçamento Você fecha todo o quadrado E faz No caso aqui Eu tô fazendo Uma simulação De 70 metros Lianado e parede Você multiplica por 3 Vai dar 210 metros, né? E aí você pega Esses 210 E multiplica Por 33 tijolo Que vai por metro quadrado Tá? Cá aí você vai ter O orçamento De quanto tijolo Você vai gastar Pra fazer uma casa dessa aí Né? Uma casa simples Aí você vai fazer O orçamento do ferro Também é a mesma coisa Né? Se você for usar A treliça Você Porque uma casa dessa aqui Você pode fazer Você pode fazer todo Na treliça Se você quiser Você vai pegar O lianado também E multiplica por 2 Que é em cima e embaixo Enfim Se você quiser fazer Um pedaço na janela Fica Né? Aí você Fica o seu critério Aí você vai aumentar O que você quiser E se for ferro Por exemplo Você vai pegar Vai pegar Esse 70 metros Aqui Lianar Né? Por exemplo E vai multiplicar Por 4 Que é 4 ferro Tá? Aí depois Você multiplica por 2 Que é em cima e embaixo Também Você vai saber Quantos metros de ferro Você vai gastar Aí depois Que você multiplicar Toda essa metragem de ferro Você vai dividir por 12 Que é o tamanho Da barra de ferro Tá pessoal? Aí você vai saber Quantas barras de ferro Você vai gastar E falando pra você Por exemplo Você vai fazer O ferro 516 Que é o ferro 8 milímetros Numa construção Dessa daqui Se ela for Uma comparação Não sei Eu não fiz a soma Se ela for 70 barras de ferro Por exemplo Em cima e embaixo Você vai comprar Umas 80 barras De ferro Em 4.2 Tá pessoal? Ele vai mais um pouco Pra você cortar E fazer os estribos Ele vai mais um pouco Tá? Pra modo que você Tá amarrando E Aí no caso Você pegar Se der Vamos fechar Uma ponta Que fica Mais fácil Falar Pra você Se der 10 barras de ferro 120 metros Quadrado Pra você amarrar 120 metros De ferro Quadrado Você vai gastar 10 quilos de arame Tá pessoal? Cada barra De 12 metros De ferragem Que você vai amarrar Ferragem 5 de 4 Ferro Vai 1 quilo de arame Beleza? Então fica essa dica Pra você aí Aí no caso De cobertura É opcional A telha Se for Ternite Qualquer Ternite Que tenha 4 metros Que tenha 2 metros 44 De comprimento Você vai Contar 3 fileiras Só Tá? No caso Aqui É 8 metros Se for Essa Ternitinha Ternitinha Pequena Você vai Contar 2 por metro Tá pessoal? Aí tem Mais o Peral Do lado Do outro Aumenta Mais 2 No caso Dá 16 Vai dar 18 Você vai Comprar 24 Ternitinhos Pra modo Você cobrir Uma casa Dessa aqui Porque uma Você tem Que cortar No meio Tá? Então fica aí Se for Telha De 6 Militres Essa telha Maior Que ela Cobre 1 metro Você vai Comprar 9 telhas 3 vezes 9 27 No caso Você vai Comprar 27 telhas Então Pra estar Cobrindo Essa casa Aqui Tá pessoal? Enfim É uma Casa simples Se você For construir Uma casa Dessa aqui De laje Por exemplo Ela vai 2 sacos De cimento Por metro Quadrado Agora Se ela For Simplesinha Assim Você pode Fazer 1 metro E meio Desculpa 1 saco E meio Por metro E você Vai Terminar Ela Bem Acabadinha No caso Aí Tá? Então Fica aí Tá? Cada vídeo Que eu Vou fazer Fora Da construção Agora Eu vou Fazer Em cima De um Projeto Tá pessoal? Vou Fazer Isso Com sequência Fazer Os vídeos Aqui Em cima Do projeto E esse Projeto Eu vou Deixar Ele Na minha Comunidade Tá pessoal? Você pode Chegar Lá Na Comunidade Pode Printar Ele Tá? Tirar O print Aí Pra Você Tá vendo Aí O desenho Se serve Pra você Enfim Eu Já Fiz Fiz Bastante Mesmo Casa Desse Modelo Aqui Eu Já Fiz Bastante É Uma Casa Simples Que Você Vai Gastar Pouco Pra Tá Construindo Uma Casa Com Casinha Mais 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 Projeto Bem Bacana Tá Vai Ficar Aí Na Comunidade Também Tá No Vídeo Aí Você Pode Tirar O Prenta Aí Tirar As Duvidas E Aí Como Eu Falei Eu Coloquei Oito Métro Oito Por Seis Mas Essa Medida É Opcional Você Pode Fazer Ela Bom Eu Indicaria Pra Você De Oitenta Métro Pra Baixo Cabe Esse Projeto Aqui Ele Fica Num Tamanho Bacana Agora Passou De Oitenta Métro Já Não É Viável Porque Aí Já Cabe Um Projeto Mais Mais Detalhado Mas Passou De Oitenta Métro Já É Uma Casa Bem Bacana Já Cabe Um Projeto Mais Que Você Vai Achar Na Minha Comunidade Vou Colocar Bastante Projeto Lá Tá Pessoal Pra Você Escolher Aí A Sua vontade Beleza Então É Isso Aí E Aí Pessoal Quero Mostrar Aqui Uma Ideia Também Bacana Até Pra Quem É Comerciante Tá Como Eu Vi A Ideia De Estar Trabalhando Com Com Os Projetos Né Aqui Eu Criei Esse Suportinho Aqui Ó Pra Grudei Com A Fita Aqui Uma Ideia Bacana Você Pode Colocar No Seu Balcão Em Algum Lugar No Seu Comer Sair Pra Tá Fazendo Aí A Sua Propaganda Né Ficou Bem Bacaninha Aqui Fiz Uma Outra Aqui Acabei Achando Que Não É Necessário Escrevi Um Negócio Aqui Ó Projetinho Você Põe ele Em pé Fica bacana Fica mais Uma Ideia Pra Você Aí Eu Mesmo Fiz O Suportinho Tá Então Se inscreva No Canal Compartilhe O Seus Amigos Ative O Sininho Pra Estar Recebendo A Notificação Aqui Provavelmente Durante A Semana Eu Vou Estar Fazendo Vídeo Lá Na Obra Passando Dicas Pra Você E Sempre Final De Semana Eu Estar Trabalhando Em Cima De Um Projeto Aqui Com Algumas Dicas Pra Você Tá E Deixando Projeto Lá Disposição Pra Você Também Tá Se inscreva No Canal Muito Obrigado Pessoal Uma Correção Aqui No Caso Do Ternitinho Eu Falei 24 Ternitinho Pessoal Não É 24 É 54 Tá E Vai Dar 3 Vezes 18 Eu Falei 24 Então Fica Aí A Correção Não É 24 É 54 Ternitinho Beleza 3 4 4 5 5 6 7 7 8 7 10 10 12 12